Bixi boss de novo, hein? Bixi, é um buchudo. Ai, ai! Que da mãe! Caramba, velho! Ela abriu a boca, o Pequimim! Nossa, velho! Olha os boss desse aqui. Eu vou morrer, velho! Nossa senhora, velho! Mas do nada! Vai! Olha, irmão! Atravessei, mano! Vai, vai! Nossa, velho! Eu perdi a oportunidade. Ooooooo! Ai, eu morri, velho! Deixa daqui. Vamos lá de novo, velho! Caralho, boss do jogo aqui é muito complicado, mano. Eles não têm stun. Taca! É todo mundo com super armadura. É quem aguenta mais porrada. Pegou, velho! Eu apertei bola antes pra atacar o cara, velho. Agora vai. Ele vai pra narra. Nossa, velho! Eu segurei o quadrado. Não adiantou. Peraí, velho! Eu vou tacar especial aqui. Respeita meu... Respeita meu... Meu horário de bater, não? Olha, mas que isso, velho! Eu saio de um, o cara me pega. O cara entra a transportar. Que esquiva jossa é essa? Mas que dentro da boca do cara, mano. Tá aí louco. Tá aparecendo agora aquele barril do... Do... Esse aqui é o chefão do Donkey Kong. O primeiro chefão lá. Você tem que ir jogando uns insetos na barriga do cara. Na boca do cara, quer dizer. Perta a bola, pô! O cara pra narra, né? Logo. Boa de novo, velho! Vixe! Tor! Olha o tamanho da marreta! É o Zé Marreta, menino. Nossa! Pega dano em área! Nossa senhora! Deixa eu ver se ele caiu. Você entra. Sai. Pula. Pula. Não, vai cedo. Pula, pula. Sai, sai. Pega. Acabou, 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 acabou. Tchau, Thor. Fida lá, meu. Esse é a Aranha Puck. Peguei aí, filha! Ela fazia com Juramob. É invocador, é Aranha ou invocador. Rapaz, meu HP. A gente já rodou um aqui, ó. Especial. Não carregou, velho. Boa, 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 boa. Se ela for conjurar os bobs, você ataca. Cuidado. O HP dela não desce. Nossa senhora. Caramba, velho. Boa. Boa, de novo. Carrega. Especial. Boa. É isso aí. É isso aí, fai lá. Calma. Cuidado. Foda. Nossa, pegou em mim, velho. Tava no ar, mano. Que isso? Que isso, velho. Tá batendo ali nas costas. Eu morri, velho. Que isso aí. Tá batendo no lugar e pegando outro. Que jossa é essa? Atacando de frente e pegando atrás. Que isso aí. Não, rouba mais, velho. Rouba mais, velho. Bate daí, ó. Bate aqui em mim. É, ué. Deixe ele ter aí, pô. Não importa se tá perto ou longe, não. Pode atacar qualquer lugar. De qualquer jeito, pega de mim. Eu sei que boss rouba, mas, pô. Também nem tanto, né? Sai, 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 sai. Essa patada dela é sinistra demais, velho. Rodando essa jossa. Acabou? Acabou. Beleza. Louco, hein. Que patada é essa? Jossa é essa, velho. A evolução daquele outro, só que mais buchudo. Parece aquele mob do... Aquele... Aquele personagem do LOL. Com a maquinona. Ah, que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Não, que que é isso? Tá louco, é o meu HP, mano. Ah, que que é isso? Não, tem a DOL também, né? Pelo que você vai de 0 a 100, velho. Se você tá HP cheio, passa dois segundos e já tá com o HP baixo. Sai. Nossa senhora, baratona. Não, velho. Que quieta aí, mano. Tem esse mosquito aqui. Se eu não tirar esse mosquito da jogada aqui... Sai. Essa porcaria dessa bola do Harry Potter aqui. Tá zanando ele. Boa. Sai. Nossa senhora, velho. Que isso. Vira de uma vez mesmo, eu tô lá atrás. Olha isso. Que isso. Pô, porô. Beleza. Que isso. Ah, beleza. Sai, sai, sai. Bolinha. Boa. Você cortou o especial, velho. Tenha dó também, pô. Que isso, SIG? Faz zoeira com a minha cara, mano. Nossa senhora. Dá dano em área essa porcaria. Ah, baratona. Sai, 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 sai. Tá acabando. Acabou, acabou, acabou. Já foi. Já foi. Morreu boca aberta. Mas jogo aqui é canseiro, velho. Na moral, hein. O personagem não aguenta nada. Sabe o que é que é nada? O personagem não aguenta nada. Não aguenta nada. Se pegar pra bater, já era, velho. O personagem faz nada. Olha. Pô. O personagem não aguenta nada, velho. Sabe o que é que é nada? Não aguenta nada. Olha. Olha, olha, olha. É isso aí. Acabou. Boa. Pegou, acabou. Boa. Não, ficou no meio. Sai, sai. No meio. Pera. No meio. Continuar assim, essa é massa. Vai. No meio. Caiu. Opa. Opa. Caí os braços. Opa. Caí a cabeça. Foi uma panalha, né? Começou tomando a orelha. Essa é mesmo. É bobão. Bobão. Ah, pegou. Foi. Vai. Esse filho da mãe. É. Opa. Levanta, filha. Opa. Mãe. Primeira vida já foi. Tome. O que é isso? Droga espiruleta Homem Sai, sai, sai Ai Acabou Acabou não, não vem ainda não Não Sai, sai, sai Saco Olha o dano que ranca sejosa Acabou É Agora você foi pra naia, né Veio, ó Acho que esse aqui é o Judas Acho que tem um cara ali, um roposão Aranhão, né, velho Nossa, cinco vidas, velho Ai Ai, ai Morreu ele, louco Nossa Senhora É Rapaz, que cortada foi aquela ali, tá louco Cara, olha o HP que arrancou o laser, velho Ai Você tem condição esse laser, mano Você tem condição esse laser, mano Sai, sai Sai, sai Caramba, velho Tá louco É o Buzz Lightyear Esse laser aí Ao infinito e além Tá louco, eu persegui lá no infinito e além Sobe Sobe, fia Sobe, fia Pelo amor de Deus, mano Não me abedece Mas se quer jogar sozinho, você joga, fia Não, se você quiser jogar mais do que eu Eu tô tentando passar aqui Mas se você tá achando que vai jogar melhor do que eu Você joga sozinha Eu quero derrotar o boss Eu tô tentando fazer o melhor possível pra derrotar o boss Mas se você não quer me obedecer aí Cadê o osso aí? Ou você joga, eu jogo Entendeu? É tu, é eu Tá louco aí Ela não usa esquiva não Ela começa Ela começa a apanhar Eu sei lá Ela empolga Fica no ar, fia Pra você ficar no ar Solta a carniça Caramba, já era, morri Que isso, mano Que isso, mano É cheitar mesmo Solta, solta, solta Solta, solta Pronto Também Por favor Pula, fia Pula 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 Tem essas pernas pra quê? Por que você não pula? Calma aí, ó Calma aí, ó Calma aí, ó Calma, calma, velho Calma, calma, cê Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma jeito, não adianta apertar o botão, ela não dá conta de pular, ela não dá conta de fazer o mínimo. Não é pra você ficar no chão hora nenhuma. Só isso, só pra você fazer, ó. Ó, a movimentação que você tem que fazer, ó. É simples, tá vendo? É só isso aqui que você precisa fazer, ó. Chegar lá no bosta, você não faz. Caralho, ela me solta, esse robô chato da desgrama, tá? Grudou na menina aqui, não quer soltar ela de jeito nenhum. Levanta, fia, ela fica apanhando que nem um boneco de pano também. Leva um laser e fica apanhando que nem um boneco de pano, mexe, faz alguma coisa. Pula, fia, pula. Pelo amor de Deus, pula. Pula. O que é mais rápido? É rekin slash, é jogo rápido. Se você ficar num RPG, não tem tempo de você ficar levantando a espada, abaixar a espada. Não tem esse tempo. É, saiu de um ataque e já pula pra outro. Rápido, é coisa rápida. É isso, mano. Pula, fia, aperta a bola. Pelo amor de Deus, cara. Que isso. Ah, não. Virou o pai de família. Ai, cara, que merda. Cansado já, velho, cansado, cansado já desse boss aqui, velho. Na moral, eu já cansei. O personagem não obedece. Ih, termini, velho. Esse laser roubado das gramas. Você tá aí louco. Pegou, já era, mais ou menos. Depende do jeito que pegar, velho. Laser, pegou, já era. Aperta a bola. Bola, bola, bola. Olha a bola. Aperta a bola. Aperta. É só apertar a bola. Não é difícil. Sobe, sobe, sobe. Pegar na mão, velho. Tem que pegar na mão. O BDS, não. Tem que pegar na mão. Olha o laser. Olha o laser. Olha o laser. Roda, roda, roda. Vira o bicho espiruleto aí. Bora, roda, roda, roda. Bola, 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 bola. Roda, roda, roda. Bola, 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 bola. Ah, você vai cair agora. Caiu, pelo amor de Deus. Não, morreu. Chega, chega. Chega. Ah. Morreu. Judas está finalmente morto. Jio. 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 Tchau!